Você quer aprender a fazer desenhos como esse de qualquer anime? E olha esse efeito de poderes do Broly. Galera, olha isso! O Como Desenhar Melhor é o curso que eu criei pra te passar essa teca do zero, do zero, passo a passo. E com ela em pouco tempo, você vai fazer desenhos igual a esse que eu te mostrei aí. Dá pra acreditar? Hoje, eu vou ser seu professor e te ensinar como eu faço isso. Comece hoje mesmo, acesse o link aí na descrição do vídeo aí que eu deixei pra você, tá? Faça igual meus alunos aí, não perca tempo. Porra, bled. Subordinado de Ice Age, eu rolo pra Hancock, eu fui desenvolvido. Considero minha existência rumo a coisa sem sentido. Para defender as notícias puras, eu fui destruído. Apenas o considero como algo a ser destruído. Eu me lembro o vazio que minha existência carregava. Eu era branco em um lugar onde a luz não alcançava. As ordens apenas cumpre o justo como foram dadas. Sua presença na missão, não mudo o resultado inata. O dedo de cara pura, o prelúdio do caos. A realização do plano da chave real. O destino dos seus amigos é o mesmo no final. A morte os espera. O que é esse coração que vocês falam tanto? Se eu rasgar o seu peito, eu partir o seu creme, eu verei. Acho que não. Por isso isso tudo não passa de ilusão. Quarto, espada. De mim, digo, não vai passar. Não tem nada. O fato de você se transformar. O que é esse coração? Não consigo enxergar. Só aquilo que eu posso ver. É o que eu posso acreditar. Chegou, tenta, barra. A diferença eu vou te mostrar. Como tem nada. O fato de você se transformar. Vou te mostrar o desespero. Então é melhor que corra. Veja sua vida sendo arrancada. Tente de um que honrar. Assurdo, preciso forçar uma luta séria. Destruo sua confiança quando ruso o meu zero. Se gaba por ao menos conseguir me acompanhar. Tente rumilhão de vezes, mas de mim não vai passar. Se eu libero, ameaça um papo. Não vou ficação. Não me ganha nem usando a roloficação. Sobre o teto de last night, seu reset só agradeça. Se não se seu gatesuga perder a sua cabeça. A morte do antigo que honra traça preocupação. Essas negras cortando o céu atinjo a ressurreição. Máscara quebrada, só preciso de um tapa. Te mostro o desespero, veja minha segunda etapa. Se todo o seu poder que eu posso dissipar. Veja a nossa diferença, não podem nos comparar. Ainda não entende. Só força é fraca. Só chance é zero. Não existe dia de obscuridade do que rei zero. Se não, aos pés do sol nós nunca chegarão. Só persistência na luta relendo a minha compreensão. A cada evolução minha aparência se transforma. O único arranca terão uma segunda forma. Aumenta o meu poder, sua resistência só der. Você ter o coração é aquilo que te enfraquece. A primeira e a segunda acabaram do mesmo jeito. Finalizo essa luta com um buraco no seu peito. Quarto, espada de medigo não vai passar. Não muda em nada o fato de você se transformar. O que é esse coração? Não consigo enxergar. Só aquilo que eu posso ver, é o que eu posso acreditar. Segundo etapa, a diferença eu vou te mostrar. Não muda em nada o fato de você se transformar. Vou te mostrar o desespero, então é melhor que corra. Veja sua vida sendo arrancada. Antes de um que honra. Quarto, espada de medigo não vai passar. Não muda em nada o fato de você se transformar. O que é esse coração? Não consigo enxergar. Só aquilo que eu posso ver, é o que eu posso acreditar. Não muda em nada o fato de você se transformar.